4 dias depois, o resultado você não teve em 6 meses, você teve 4 dias depois, você tem um filho né? Tenho um filho, como é o nome dele? Benjamim Benjamim, imagina lá, o Benjamim tá lá com seus 16 anos, ele chega e fala Pai, eu quero trabalhar com marketing digital, o que eu tenho que fazer pra mim ter resultado? O que você vai falar pro seu filho? Fala galera! Esse é um vídeo muito especial, tô aqui com o Paulo e ele vai se apresentar agora aí pra vocês Olá pessoal, muito prazer, meu nome é Paulo Júnior, eu tenho um canal no YouTube e muito prazer aí, brigadão pela oportunidade Vocês vão conhecer no evento aqui, Hotmart Camp Hotmart Camp, é muito bom o evento, é o primeiro que eu tô participando, é realmente muito proveitoso, muitos ensinamentos, recomendo a qualquer um E tô começando nesse mercado também, faz na verdade agora mais de um ano que eu comecei a entrar nesse mercado e tudo mais E hoje eu já tenho uns 4 meses de produtor e é bastante interessante Faz um ano que você começou e oito meses depois trabalhando como afiliado você virou produtor Isso, exatamente, exatamente E como foi que você começou, Paulo? Conta pra gente só De onde surgiu o clique, assim, pô, vou entrar no marketing digital, foi algum anúncio, alguma necessidade De onde surgiu isso? Então é muito interessante, foi uma necessidade, na verdade Eu já trabalhei com muitas coisas, né, até de pintor eu já trabalhei Que da hora Eu sempre gostei, assim, de vendas e já vendi fotos, viajando, já trabalhei com vendas diretas, de produtos de empresas de vendas diretas, né Marketing multinível Marketing multinível, várias empresas nesse sentido Então, assim, sempre gostei de empreender e nunca trabalhei registrado, nunca Nunca, nunca tive a carteira registrada Nem um registrinho Nem um registrinho, nem nada Então, sempre fui, assim, meio, correr atrás mesmo A gente já foi fora da curva, né É, sim Fora da manada, que é a manada, todo mundo aí procurando trabalho Uma segurança, né Um curso, sei lá, se foda a carteira de trabalho Eu nunca gostei, assim, de ter uma coisa Ah, tem que ir pro serviço tal hora e sair tal hora, bater ponto Eu sempre gostei mais de liberdade, de conseguir escolher, sabe, as coisas Mas, assim, contando mais resumidamente, né Foi mais perto, uma história mais perto aqui Há dois anos atrás eu comecei a trabalhar com o Mercado Livre Mercado Livre Mercado Livre E aí, na minha cidade, que é Franca, né Interior de São Paulo Lá é a capital do calçado Show, show E, assim, tem muita gente lá já que vende calçados no Mercado Livre Então, eu falei assim, ah, eu vou começar Vou tentar E eu tinha um amigo que ele mexeu com o sapato há, acho que, 20 anos já E aí, ele começou a fazer uma sandália pra mim, de couro, masculina E aí, foi onde eu despontei isso aí Então, o Mercado Livre Mercado Livre pra cima E começou, graças a Deus, foi dando certo Foi, tipo, começou com duas vendas, três vendas Daqui a pouco era duas, três vendas por dia Caraca E aí, daqui a pouco, cinco vendas por dia Cheguei a fazer, eu acho que no dia, mais de 30 vendas E estoque pra dar conta de toda essa parada aí? Então, e era a maior correria Porque eu tinha que pegar os pedidos Mandar pro fornecedor, né Pro fabricante ali Ele fazia de um dia pro outro Porque tinha prazo de entrega E ele tinha que correr atrás do material Eu ia lá na casa dele pegar Aí ficou aquela loucura Foi aquela loucura Aí eu ia pegar a mercadoria Voltava, embalava Etiquetava, né Pro destinatário Corria no correio E deixava lá Então, assim O dia era a maior loucura mesmo Só que Devido a, tipo, falta de controle Financeiro mesmo Eu tava vendo que eu tava indo meio que pro buraco Mesmo tendo muitas vendas Ganhando muita grana Muita grana Mas às vezes Você tava quebrando É Mais ou menos isso E tipo, muita taxa, sabe De serviço E eu não tava sabendo precificar corretamente Esse é um dos maiores erros de muita gente Até mesmo no mercado livre Não saber precificar o produto Colocar gastos, tudo em cima Pra realmente sobrar um lucro Porque às vezes A gente via o faturamento Falava, nossa, a gente tá ganhando muito Mas aquilo ali não é tudo seu Ali você vai ter que tirar O valor do combustível Que você tá indo buscar Da embalagem Que você vai embalar pra enviar pro Sabe? São vários detalhes Que a gente não tava colocando na ponta do lápis E aí o negócio foi só caindo E aí Foi que Tipo assim Eu pensei Assim, nossa, tá essa correria louca E eu não tô tendo tanto tempo Assim como eu queria ter Pra minha família, sabe? E aí Foi onde eu lembrei De um cara que falou pra mim Sobre o marketing digital Infoprodutos Há muitos anos atrás Você lembra o nome dele? Iggson Rocha Iggson Rocha? É Era amigo seu conhecido assim? Ele tinha um blog Principalmente ou só na internet? Na internet Na internet A gente fez parte de uma outra empresa aí junto Mas aí ele parou com os negócios dele na internet Ele trabalha na Anatel até Aí ele parou, assumiu Eu só tenho o contato do e-mail dele Caraca Eu falei assim Nossa E eu lembro que ele era Autoridade no mercado, né? Ele tinha blog Tinha um monte de coisa E eu falei assim Nossa Ele me mandou um e-mail uma vez Falando assim Se eu fosse fazer algum curso Sobre marketing digital Eu faria esse curso Ele me mandou um link Eu falei assim Eu vou ver se eu acho esse e-mail Ele já tava trabalhando lista de e-mail Naquela época Fazendo e-mail marketing E-mail marketing ele já fazia E rapaz Eu falei assim Eu vou ver se eu acho o e-mail Fui olhar Fui correr atrás Achei o e-mail dele Aí que eu fui clicar no link Qual que era o curso Bom Brasil, você comprou? Aí eu fui E comprei Eu fui estudar, né? Porque na época Eu não sei Eu acho que hoje é menor Mas em junho de 2018 O vídeo de vendas Era tipo 47 minutos O vídeo da página de vendas E eu lembro que eu falei assim Vixe, eu vou assistir isso aqui tudo Mas eu quero mudar de vida Eu quero trabalhar com esse negócio Pensa Poder fazer venda De um produto Que você não tem que enviar Sem ter que lidar com o estoque Sem ter que lidar com o estoque Eu poder Não tenho que sair de casa Não tenho que ficar essa correria louca Um negócio online mesmo Que eu vou vender ali E ganhar comissão Trabalhando de casa Ou de qualquer lugar que eu quiser Aí eu falei assim Não, é isso que eu quero Eu quero ter mais liberdade Financeira Geográfica Pra minha família De tempo também Aí foi onde eu Comecei a correr atrás E estudar Lá naquele e-mail Naquele e-mail Que ele tinha mandado Exatamente E tem gente que ainda acredita Que e-mail não funciona mais Exatamente Só que o que eu falo nessa parte Que antigamente Quando eu fiz meu primeiro e-mail O e-mail era aquele portal De mandar corrente Ah, se você não repassar esse e-mail Sua avó vai morrer Você vai ficar paraplégico Eu morrer Era assim Manda ameaça, né? Superstição Então hoje Não tem mais essa parada do e-mail Essa parada hoje está no WhatsApp E o e-mail é o que? Coisa séria Verdade Eu compro uma passagem de avião Não vem no WhatsApp E-mail Eu compro Reservo um hotel Onde que vem? É E-mail Não é no WhatsApp Virou coisa séria Então tipo assim Por mais que a taxa de abertura de e-mail É baixa Só que o e-mail Ele é visto como algo mais sério Mais qualificado Mais qualificado Exato Mais qualificado E aí você começou lá E tal E como foi o seu começo Como afiliado? Conta aí pra gente Como foi os resultados? Como foi o começo? O que você fez? Então foi Eu comecei E eu falei assim Eu vou pegar esse negócio aqui Qualquer coisa depois Eu ponho um PIM Quando eu falo o nome do produto É Pra não puxar É Aí você pode falar Foda-se Pode falar Pode falar a real Desse primeiro curso Que você comprou aí Se quiser eu ponho uma censura No nome do produto Manda a real Qual foi o seu resultado O que você fez O que você aprendeu E como foi esse começo aí Tá Então É Eu comecei com Com esse curso mesmo Que eu falei Mas Mas Aí eu fui seguindo O que ele Foi falando Ensinando Blog Criar autoridade No mercado Canal no Youtube Instagram Facebook E tal É O que muita gente já sabe Fui seguindo Passo a passo Criando conteúdo E tal Mas eu não E eu me afiliei Ao produto Mas eu não tava assim Eu não tive nenhum resultado Durante Seis meses De junho Você comprou E seis meses sem resultado Seis meses sem resultado Estudando Estudando E aplicando E aplicando Só que assim Vale ressaltar Porque às vezes Alguém que tá vendo esse vídeo Vai querer Como se eu tivesse criticando Não Eu nem Até hoje Eu nem terminei É um curso bem extenso Bem completo É um curso fantástico Cheio de conteúdo Muito bom Só que No que eu tava fazendo É Até onde eu fiz Eu não tive resultados Até mesmo porque Tava correria E eu não consegui Colocar o curso todo Em prática Certo Então eu tava Mesmo trabalhando Porque eu não podia Deixar o mercado livre Verdade Entendeu O empreendedor Ele faz isso Né É Por muito tempo Eu deixava Eu achava Uma oportunidade nova Eu deixava aquela E já ia pra outra E isso é um perigo Um perigo Fica até um insight Aí né Às vezes você tá Num negócio Que tá te dando resultado Mas não dá o resultado Que você quer Aí você acha Uma outra coisa melhor Não deixa essa E passa direto Pra aquela Faz em paralelo Até aquela Se tornar Sua principal Isso me fez lembrar Do O Flávio Augusto Contou que uma vez Quando ele tava lá Com a Isar Tudo tava andando Caminhando Tá ganhando uma grana Acho que foi a segunda vez Que ele quebrou Que ele implementou Um sistema novo Na WhatsApp Aí De atendimento Não lembro direito O que que era Só sei que ele pegou O primeiro modelo Que já funcionava E tipo Descartou E foi pro modelo novo Que ele achava Que ia ser Nossa Eu vi esse E tipo Quando ele fez isso Ele caiu Quase quebrou Então é muito importante Você falar isso Tipo Vé Você já tem uma ponte Construída aqui Por mais que não esteja Do jeito que você quer Você quer fazer outra ponte Faz Só que não derruba essa Exatamente Antes de terminar Exatamente Então é aquele conceito De não colocar todos os ovos Na mesma cesta Isso Com certeza Isso é importantíssimo É Eu fui em paralelo Sem resultado Sem resultado E onde foi o ponto de virada A virada foi Então A virada foi Quando Eu tava Na verdade Assim Foi Foi incrível Meu irmão Que ele tem Dez anos a menos Que eu Ele A gente sempre É muito amigo E tudo Ele me mandou Uma publicação Uma frase Tipo motivacional De um instagram Aí eu fui entrar Nesse instagram Aí eu gostei Da logo Eu lembro certinho Gostei da logo Eu sempre gostei De imagem Edição Eu gostei Da logo Fui entrar No instagram Pra ver O que que era E ali no instagram Na bio Tinha uma chamada Pra ação Tinha uma cópia ali Na própria bio E um link E o link Levava direto Pro whatsapp Do dono Do Desse instagram Do instagram Exatamente E aí Tipo Começa seu negócio Faça vendas E no instagram Dele mostrava resultados E tudo Eu falei assim Pô Eu tô nesse mercado Até hoje Eu não consegui Ter resultado Deixa eu ver Isso aqui Fui Comecei a trocar A ideia No whatsapp dele E por ser pessoal Assim A gente sente Uma firmeza maior E E aí Eu vi os resultados Dele E aí Ele ofereceu Ele vendia um curso Né E aí Na época É Ele Fez até Uma promoção Pra mim E tal E eu Eu acabei comprando Um curso Falei assim Ah Se ele tá tendo resultado Eu Por que que eu não posso ter Eu sou Gente igual ele Né Então É Tipo assim Qualquer pessoa Né Que Às vezes você vê aqui Né O dono do canal Aqui Que vocês estão assistindo Tendo os resultados Que ele tem Mas você também pode ter Esse resultado Não é só correr atrás Até mais Até mais Muito mais Melhor Então Eu fui Comprei o curso Vou arriscar E eu lembro E eu lembro certinho Que foi Eu comprei O curso Dia 31 De dezembro E aí Dia 1 Eu fiz o curso Inteiro Eu fiz o curso Inteiro Eu sentei ali Fechei a porta Do quarto Falei assim Não Eu vou Vou ver Se esse negócio Funciona mesmo Só saiu Pra almoçar Com a família Eu lembro Que minha esposa Ficou até chateada Porque eu fiquei No quarto Tipo assim Eu tava trabalhando Por eles Né Mas Eu fiquei no quarto Dia inteiro Pô dia 1 Era virada de ano Não entende Não entende É igual minha esposa Também não entende Nossa Você trabalha demais E tal E às vezes Vem as reclamações Né Porque por ser um mercado Que tipo Muita gente pensa Que é um botão mágico Que você aperta Mas não Quando você começa A trabalhar com isso Você trabalha muito mais Do que você tá trabalhando Em uma empresa É A diferença é que a gente Tem uma satisfação De tá fazendo isso Que a gente sabe O potencial desse negócio Exatamente Só que as esposas Normalmente não entendem É Então o que eu vi Muito acontecer Aqui na minha esposa Até é Tipo Ah A gente não precisa De tanto Pra ser feliz É E eu tive uma sacada Uma vez Acho que fui vendo Um vídeo de alguém Não lembro Uma palestra Que eu assisti O cara falou Não importa Se eles não querem tanto Eu quero dar tudo É Então não importa Se eles não querem Eu quero Proporcionar tudo Pra minha família Porque se um dia Tudo der errado E eu for pra merda A família inteira Vai pra merda comigo É Então eu não posso Me dar esse direito De falhar Exatamente Não é verdade? É verdade Completamente E tipo assim Eu entendo o lado dela Também A gente tem que entender A gente tem que entender Até mesmo porque A mulher Ela Geralmente Não são todas Mas A maioria Ela quer segurança E ela quer segurança Então tipo assim O que que é a segurança Ela se sentiria Muito mais segura No meu caso Se eu fosse CLT Porque Ela já falou Várias vezes Pra mim Falou assim Tipo assim Se você Tivesse garantido Que você ia ganhar Mesmo que fosse pouco Mas você ia ganhar Aquilo ali por mês A gente poderia fazer Um planejamento Em cima daquilo Mas eu nunca gostei disso Eu sempre gostei De coisas que Pode ser escalável Então é uma coisa Que você pode começar Às vezes Você começa pequeno Mas é escalável Depende de você Só pra um negócio Crescer e não ter fim E foi onde Eu encontrei isso Só no marketing digital E aí Eu assisti o vídeo O curso todo Em um dia Em um dia E por foco E isso Foco total ali E depois de quanto tempo Aplicando essas estratégias Você conseguiu o resultado Então Aí que tá a questão O curso Na verdade Não era bom Não era bom O curso Não era bom Tipo assim Eu coloquei em prática Na verdade Imitando O que o cara Que me vendeu Fez Não necessariamente A técnica do curso A técnica do cara Que me vendeu Exatamente Olha a sacada Mano Isso é louco Porque assim Eu falei assim Eu quero ter os resultados Que esse cara tem Então Eu assisti o curso Todo aqui E não é a mesma coisa Que esse cara Tá fazendo Então eu comecei Eu falei Eu fui pela lógica Você meio que fez A engenharia reversa Da Do marketing É Aí eu falei Eu vou fazer tudo Que esse cara Tá fazendo E esse resultado Começou a aparecer Quantos dias? Então Aí as primeiras vendas Que eu fiz Na verdade Foi pra alguns Amigos Foi quatro dias depois Quatro dias depois Fazendo uma engenharia reversa E Executando É Executando E correndo atrás E aí a partir É aquela coisa Que o povo sempre fala No marketing digital É Ah Depois você faz A primeira venda Aí deslancha E realmente é verdade Eu achava que era mentira E é verdade Porque Se você fez a primeira Você sabe fazer a segunda Se você fez a segunda Você sabe fazer a terceira E todas as outras Então assim É só repetir O que você fez Pra fazer a primeira Ou seja Catar uma estratégia Deu certo Vai embora Nessa estratégia Vai embora não O que acontece muito É que Principalmente comigo Quando eu comecei Eu aplicava uma estratégia Não dava Eu já ia pra outra Ia pra outra Ia pra outra Ia pra outra Quando eu ia ver Eu já tinha tentado Tipo assim Uma cinquenta estratégia Diferente Nenhuma Tinha dado resultado E eu ficava ali Patinando Sem sair do lugar Exatamente E o perigo é que Por um lado é bom Mas por um lado é ruim No Youtube Por exemplo É Tem muitas estratégias Tem muitas estratégias Ninguém é o marketing Dá resultado O canal no Youtube Dá resultado O próprio Do método Do método Dá resultado Que é as vendas rápidas Usando as redes sociais Vixe Tem muitas estratégias Tráfego pago Então assim Eu comecei a ter resultado Quando eu foquei em uma Eu comecei a ter resultado Quando eu foquei em uma E eu aconselho Pra qualquer um Que tá começando No marketing digital Deu certo ali Foca naquela Aprimora Aquela estratégia E seja bom Naquela estratégia Na hora que ela estiver Rodando legal Aí você começa Uma outra É aquela questão Da ponte Construiu a ponte Tá dando Fluxo Tá legal Constrói uma outra Né Aí pode ser ponte Pode ser pilar Vários ativos Vários ativos Até você ter uma estrutura Completa Uma estrutura Exatamente Faz a coisa Caminhar ali Sem necessariamente Precisar de você Isso Trabalhando ativamente Sensacional O conceito de estrutura Corretamente E O que é esse método ato Que você até comentou Fala pra galera O que é o método ato Eu conheci um cara Eu fiquei sabendo Que esse cara ia Criar um outro curso Dele e tal E aí eu comecei a envolver Com esse cara e tal E ele criou esse outro curso Me afiliei a esse outro curso dele Mas não gostei da qualidade também Não Tipo assim Enfim Eu não falo o nome de curso Nem de ninguém Porque Eu respeito muito Cada um Admiro cada um Cada um é empreendedor Fantástico e tudo É só uma questão de De gosto De gosto É Aí E eu por ter Graças a Deus Tive sempre Trabalhei por bastante tempo Com filmagem Edição de imagens Vídeos Eu falei assim Dá pra fazer uma coisa Muito melhor do que isso aí Dá pra fazer um conteúdo Muito Muito mais Superior De imagem E de conteúdo Em si mesmo Do próprio Pra passar pras pessoas Mesmo Aprender A imagem ruim A gente até perdoa É Agora o áudio ruim O áudio ruim Pior ainda Não dá Não Tipo assim A pessoa já tá pagando Pra você A imagem pode estar perfeita É Se o áudio tiver ruim Fudeu É É complicado demais Então Eu sempre prezei por isso aí Aí eu falei assim Ah Eu vou Vou tentar fazer o meu E eu tinha visto Esse cara fazendo dele Eu falei assim Vixe Esse cara fez Eu vou fazer o meu Você foi com a cara e a coragem E comecei E aí Eu lembro que Eu tinha feito Sempre fui forçado Assim também Eu sei fazer uns sites Né Coisa assim E aí eu peguei pra fazer Dois sites Pra duas empresas E aí Tava acabando Tipo assim Aquele era o último mês Que eu tinha De renda É E isso eu já tava Com a minha esposa Sem trabalhar Porque eu não queria Que ela trabalhasse Pra cuidar do neném Que a gente tem o neném E aí Tipo só Só a minha renda Que entrava Né E aí o dinheiro Desses dois sites Tava acabando E eu só tinha O final De junho Porque em julho Eu já não sabia O que eu ia fazer Mas você ainda Continuava vendendo Qualquer estratégia Que tinha dado certo É Só que Nesse período aí De construção Do curso Eu parei Com essa estratégia Era uma estratégia Meio CLTzão É Se você aplicar Você vendia Se não aplicar Não é automático Não é igual Um e-mail marketing Que você prepara Deixa lá Ele fica lá Trabalhando pra você Não é igual Um canal no YouTube Que você deixa Ele tá trabalhando Ele tá trabalhando Por você É uma coisa Que se você Trabalhou Você ganhou Não trabalhou Trabalhou Não ganhou Então esse Na verdade É um método Interessante Que dá muito resultado Muita gente Ganha muito dinheiro Tem Tem afiliados Ganhando Mais de mil reais Por dia Só que Você tem que Correr atrás Não é no automático Você tem que ir lá Você tem que correr atrás Você tem que conversar Dos seus alunos O que tá ganhando mais Tá ganhando Quanto por mês Que comprou seu curso E aplicou seu método Então É É um detalhe assim É Eu não Não gosto Eu não Não fico falando Besteira né Tipo As pessoas que estão Faturando mais alto Eles já tinham O conhecimento Certo Então assim Não foi por causa Do meu curso Que eles estão faturando isso Mas eles usam As técnicas Que estão Dentro do curso Com aquilo que eles já sabiam Isso Tipo assim O que tem dentro do curso Eles estão aplicando E estão tendo resultados altos Né Mas eles já sabiam Mas Esse conhecimento Que eles já sabiam Que tem dentro do curso Entendeu Então É Quem pegar o curso Aplicar E correr atrás Desligou Acho que Acabou a bateria Será Continuando A câmera parou Tá falando tanto aqui Tá perdendo o evento Vamos encerrando Vamos lá Vamos lá Então Com o conhecimento do curso O pessoal está tendo Muito resultado Eu sei Porque pelo curso Ser novo A gente tem grupo De suporte No WhatsApp Vários grupos já E sempre preocupa muito Com O meu foco O meu foco É ser o melhor produto Pro aluno Aprender A vender E vender muito Ter o melhor suporte Certo? Porque um produto Sem suporte Pra mim Tipo assim É um produto Que realmente Não devia estar Sendo veiculado Porque O aluno Precisa do suporte Ele vai ter dúvidas Ele vai ter que E muitos que precisam Não entram em contato Exatamente Já estão tão acostumados Ser maltratados Pelas empresas Antes do digital Exato Que já nem entram em contato Já nem entram Exatamente Então eu foco muito Eu quero muito isso Eu pago pra pessoas Me ajudar com suporte Porque eu não quero Que o curso Seja mal falado Com isso E Seja o melhor produto O afiliado Vender E eu já tenho Novos projetos Também Mas o foco Do Do método Do ato É Pegar o aluno E fazer Ele Ensinar ele A fazer as primeiras vendas E se ele continuar Ele vai continuar Fazendo muitas vendas Então o foco principal É a transformação Que você traz pra pessoa Tipo o cara Que tá patinando Não teve resultado ainda Não teve nenhum resultado Com o seu método Ele vai conseguir Fazer a primeira vez Vai conseguir Essa é a proposta Do método do ato Essa é a proposta E se ele continuar Vai fazer Quantas vendas Ele quiser Usando o método Ele faz quantas vendas Ele quiser E aí tem um módulo Que ensina Potencializar De formas Até mesmo Com o tráfego pago Potencializar As vendas E fazer o tanto Que ele quiser Então Você que tá assistindo aí Já vou deixar Aqui embaixo Na descrição do vídeo Vai ter um link Que leva direto Pro treinamento dele Pra vocês conhecerem E agora Ele vai dar Uma dica Aqui Ele nem sabia Que eu ia pedir isso Ele vai dar Uma dica Aqui Uma dica Tem que ser Uma dica Muito foda Pra poder te ajudar A resposta Você tem um filho Tem um filho Como é o nome dele Benjamim Benjamim Imagina lá O Benjamim Tá lá Com seus 16 anos Ele chega e fala Pai Eu quero trabalhar Com marketing digital O que que eu tenho Que fazer Pra mim ter resultado O que que você vai falar Pro seu filho Eu vou falar Pra ele Pra ter mais Resultado rápido Criar um perfil No Instagram Certo Começar A entregar Conteúdo Né Ser interessante E não interessado Conteúdo de valor Conteúdo de valor Vocês tão vendo Não é só eu Que falo de conteúdo De valor Não Porque todo vídeo Eu falo Conteúdo de valor Conteúdo de valor E vídeo Artigo A porra toda Aqui ó Nosso parceiro Aqui também Tá falando Conteúdo de valor Tem que ser de valor Porque senão A pessoa entra E aí Não vê graça nenhuma Sai E não adianta nada Então você tem que Engajar a pessoa Você tem que entregar valor E aí A partir disso Você vai chamar A atenção dela Através de Resultados E estratégias Você vai Chamar atenção Mas com essa estratégia Em específico Chama a pessoa Para o seu WhatsApp E aí No seu WhatsApp Você Conversa com ela Vê as dores Que ela está tendo E por exemplo Se ela chegou Até o seu WhatsApp É porque Você anunciou Uma solução Por exemplo Da renda extra Por exemplo Você ofereceu Uma renda extra Para ela Trabalhando só de casa Usando o celular E a internet Ela vai vir até você E aí você Vai poder falar Sim Existe um método Que você pode Sim Aprender Agrega mais valor Agrega mais valor E depois Dá a solução Para ela A solução É o curso Seria o curso E aí Se oferece Pode fazer Suas primeiras vendas E outra dica Também Que eu vou Essa aqui é a bônus Overdelivery Overdelivery Dica bônus Aproveita Compartilha o vídeo E dá like Se você não deu ainda É Tipo assim É bem simples Mas Ajuda bastante Porque A primeira venda Trava muita gente Nossa Eu não fiz nenhuma venda Eu estou esforçando Eu estou esforçando Eu estou esforçando E não Só que é uma coisa Muito fácil Porque se você pega Todo mundo tem amigos E familiares Se você pega E faz uma lista De dez Rapazes Dez moças Por exemplo Amigos E familiares Seus Não é possível Se você apresentar Para todos eles Não é possível Que nenhum Vá comprar Isso vem do Putinil A cada dez Converte um Tem até isso também Então tipo assim Se você não fez Sua primeira venda Faz isso Que você vai fazer Sua primeira venda E aí depois É só você correr Atrás de novos contatos E aplicar As mesmas técnicas E principalmente Aplicar as técnicas Do método ato Que é Dica sensacional Galera Só uma coisa Não confundam A técnica Que ele está passando aqui Com fazer spam Em grupo Exato Com ficar Pegando o número De telefone De desconhecido Para mandar mensagem Exatamente Eu falo muito sobre isso Ficar mandando mensaginha De um para um Que você nem conhece Isso é spam Exatamente Então não faz Essas merda Incentiva Com a técnica Que ele passou Para você Incentiva A pessoa Entrar em contato Com você Para que você Ofereça um conteúdo De valor E depois ofereça Uma solução Então isso É um método É um método De vendas Para mim É novo Eu já tinha ouvido Falar Só que eu ouvi Eu falar mais Na questão De fazer spam Em grupo WhatsApp E tal Tem muitos produtos Eu estou Eu estou vendo Eu estou vendo A parte profissional Dessa estratégia Agora E achei muito interessante De verdade Seria interessante É interessante Inclusive eu ia falar Daquele rapaz Que começou Eu conversei com ele Recentemente Ele veio agradecer Nossa Obrigado Eu tenho prints Eu deixo lá No meu Instagram Como próprio social Para qualquer um ver Todos os prints São reais Ali nenhum Eu não faço Print fake Fala Conversa aí Fala isso comigo Que eu vou tirar Um print Para pôr no meu Instagram Nada disso São todos Não precisa Não precisa disso Eu acho que Você Como se diz Você O Eric fala muito Essa palavra Me fugiu da mente Agora Você sempre Íntegro Íntegro A integridade Acho que tipo assim Conta muito Principalmente no marketing digital Com certeza Muita integridade E a pessoa percebe Que você Se você está Querendo passar Quando é fake O cara já Se liga As pessoas Não são burras Exatamente No começo Podia até ser Hoje não Hoje o mercado Está mais Está mais maduro Está se amadurecendo Então esse Jefferson Ele chama Jefferson Manda um abraço Para ele Ô Jefferson Se você estiver Assistindo Abraçar Pode dizer Vai compartilhar O vídeo com ele Só me entrevistar Eu falei de você Boa E aí Ele chegou para mim E falou assim Ô Paulo Eu queria te agradecer E me mostrou Ele fez 800 reais De faturamento Usando as técnicas Do curso Isso em uma semana Não Acho que foi Em um mês e meio Um mês e meio 800 reais É Tipo assim Como renda extra Quase um salário mínimo Como renda extra Está muito legal E tipo assim Ele não vende todo dia Porque ele Não trabalha só com isso Agora tem pessoas Que trabalham o dia inteiro Usando as técnicas Do treinamento E eles estão faturando alto Faturando alto mesmo Estão faturando alto Dá um número Não precisa falar o nome de quem É Pode preservar Mas dá um número Só para a galera Ter ideia do poder Do poder do negócio O método Com alguém que ficaria aplicando O dia inteiro Se alguém fica aplicando O dia inteiro Tem dois casos Que são os dois top afiliados Eles me mandaram prints Um fez quase mil reais 990 e alguma coisa E o outro fez mil e cinco Se você quiser depois eu te mando Em um dia? Em um dia Mil reais em um dia Em um dia Aplicando a técnica É aplicando a técnica Imagina 30 dias Faz 30 vezes mil É É desse jeito É desse jeito Sensacional Fantástico Bom Se quiser deixar uma mensagem final Para quem está te assistindo Normalmente As pessoas que estão assistindo O meu canal Estão passando ali Por dificuldade Para fazer a primeira Você já deu a dica top Fazer a primeira Mas deixa uma mensagem Para o jovem empreendedor Que está perdido Normalmente não tem o apoio Da família também Da mesma forma Que eu não tive Que você não teve Todo mundo prefere Que a gente faça Um concurso público Sim Deixa uma mensagem Para inspirar essa galera A empreender A conhecer o mercado A fazer algo diferente Sim, ótimo Como era sua É muito importante Veja que a gente Não está falando contra O trabalho tradicional Contra a CLT Contra essa questão De estudar Lógico que você tem que estudar Você pode estar De CLT hoje Mas a questão é Se você quer resultados diferentes Faça coisas que As pessoas ao seu redor Não estão fazendo Os que tem o mesmo resultado Que você tem Se você continuar fazendo A mesma coisa Que eles estão fazendo Você vai continuar Sempre tendo esses resultados Então copie pessoas Que tem os resultados Que você quer ter Foi isso que eu comecei a fazer Então assim Faça diferente Comece a empreender Mesmo no seu Enquanto em paralelo Com o seu trabalho Comece a empreender Comece um novo negócio E nunca desista Se as outras pessoas Têm resultado É porque eles Persistiram Correram atrás E hoje eles estão Correndo Colhendo Os resultados Que eles plantaram Lá atrás E três coisas Que eu falo Para os alunos Porque tem muita gente Que entra em vários negócios Não só na internet Mas é um conselho Para a vida Paciência Consistência E persistência Então paciência Nada acontece Da noite para o dia Nada Né Um negócio Não acontece da noite para o dia Então tenha paciência Com o negócio Você sabe que funciona Mas você precisa De paciência Consistência Você tem que fazer Um pouquinho todo dia Seja melhor Avance Que seja 1% Mas avance 1% todo dia E persistência Nunca desista Até se atingir Seu objetivo Show de bola Não precisa falar mais nada Né Então só para finalizar Vai estar aqui na descrição O link Para o treinamento dele Conhece o trabalho desse cara Sensacional Porra Aprendi demais Só tem a agradecer Eu que agradeço Gratidão Obrigado Pelas informações Tenho certeza Que vai ajudar muito A rapaziada Que está assistindo Esse vídeo E se você não está inscrito No canal ainda Nem deixou um joinha Você está esperando o que? Até o próximo vídeo Valeu Abraço E aí Tchau, tchau.